O que um problema de geometria da Idade Antiga tem a ver com um de equações polinomiais da Idade Média? Olá, eu sou Joyce Pimentel, pesquisadora e professora de matemática e neste IMF, escrito em parceria com o professor Tiago Reis, falaremos sobre fórmulas, ou a falta delas, para soluções de equações polinomiais. Queremos começar fazendo uma correção. No IMF 30, sobre números transcendentes e não computáveis, dissemos que números algébricos são os que podem ser obtidos a partir das 6 operações aritméticas entre números inteiros. Bem, de fato, todo número que pode ser obtido a partir das 6 operações aritméticas entre números inteiros é um número algébrico, mas nem todo número algébrico pode ser obtido assim. Um número real é algébrico se, e somente se, é solução de algum polinômio em uma variável não nulo com coeficientes inteiros. E os transcendentes são os reais não algébricos, isto é, aqueles números reais que não são soluções de nenhuma equação com coeficientes inteiros, por exemplo, a solução real da equação x elevado a 5 menos 8x mais 2 igual a 0 é um número real algébrico. Já o número π e o número de Euler não são solução de qualquer equação com coeficientes inteiros Isso nos leva a duas questões muito importantes na história da matemática que foram solucionadas utilizando-se a mesma ferramenta. A matemática praticada pelos gregos antigos se baseava no método de construção por régua e compasso. A régua era utilizada para se fazer linhas retas e o compasso era utilizado para se transladar e rotacionar estas linhas retas. No EMEF Futuro, podemos falar com mais detalhes sobre as construções geométricas por régua e compasso. Vários problemas de geometria foram surgindo e sendo solucionados através do método de régua e compasso até que três problemas permaneceram sem solução e, por isso, ficaram famosos. O problema da duplicação de um cubo, o problema da trissecção de um ângulo e o problema da quadratura do círculo. O primeiro era, dado um cubo qualquer, construir um cubo com o dobro do volume. O segundo, dado um ângulo qualquer, construir um ângulo com um terço da medida. O terceiro, dado um círculo qualquer, construir um quadrado de mesma área. O que é chocante é que apenas séculos e, possivelmente milênios, depois da proposição destes problemas, é que a matemática teve ferramentas suficientes para descobrir que eles não possuem solução por régua e compasso. E por que não? Tomando o lado do cubo como unidade, o volume do cubo é 1. Construir, então, um cubo com o dobro do volume, significa construir um segmento de reta de comprimento raiz cúbica de 2. Dividir o ângulo de 60 graus em 3 partes iguais, significa construir o ângulo 20 graus, que, pelo método de régua e compasso, significa construir um ponto de abcissa cosseno de 20 graus. A fórmula para o cosseno do triplo de um arco é cosseno de 3α igual a 4 cosseno ao cubo de α menos 3 cosseno de α. Fazendo α igual a 20 graus, o número cosseno de 20 graus é a solução da equação 8x³ menos 6x menos 1 igual a zero. Tomando o raio do círculo como unidade, na linguagem de hoje, que não era usada pelos gregos antigos, a área do círculo mede π. Construir, então, um quadrado de mesma área, significa construir um segmento de reta de comprimento raiz de π. Aí que a coisa começa a ficar intrigante. Se um número é construtível por régua e compasso, então a dimensão do espaço vetorial gerado por ele sobre o corpo dos racionais é uma potência de base 2. O espaço vetorial gerado é um corpo e sua dimensão é chamada de grau da extensão de corpos. A justificativa desse fato é um tanto técnica, mas basicamente é a consequência de retas e círculos possuírem na geometria analítica equações de grau 1 e grau 2, respectivamente. Produtos com esses números só podem gerar potências de base 2. Um outro fato é que o grau da extensão de corpos nos racionais gerada por um número, quando finita, é igual ao grau do polinômio de coeficientes inteiros e irredutível que possui este número como raiz. Dessa forma, se a duplicação do cubo for possível por régua e compasso, então o grau da extensão de corpos gerado pela raiz cúbica de 2 é uma potência de base 2. Por outro lado, o grau da extensão de corpos gerada pela raiz cúbica de 2 é o grau do polinômio x ao cubo menos 2. Ora, 3 não é uma potência de base 2, então a duplicação do cubo não é possível por régua e compasso. Se a trissecção do ângulo de 60 graus for possível por régua e compasso, então o grau da extensão de corpos gerada por cúbica de 20 graus é uma potência de base 2. Por outro lado, o grau da extensão de corpos gerada por cúbica de 2 é o grau do polinômio 8x ao cubo menos 6x menos 1. Ora, 3 não é uma potência de base 2, então a trissecção do ângulo de 60 graus não é possível por régua e compasso. Se a quadratura do círculo for possível por régua e compasso, então o grau da extensão de corpos gerada por raiz de π é uma potência de base 2. Mas como π não é raiz de qualquer polinômio com coeficientes inteiros, a extensão de corpos gerada por raiz de π tem grau infinito, que não é uma potência de base 2. Então, a quadratura do círculo não é possível por régua e compasso. Que coisa, hein? Só com os conhecimentos de equações de curvas em geometria analítica e extensão de corpos em álgebra que a humanidade pôde concluir que os problemas geométricos da idade antiga não tinham solução. A busca por soluções de equações polinomiais foi combustível para muitas descobertas da matemática e durante muito tempo. As equações de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus possuem fórmulas para se encontrar tais soluções. Durante séculos, matemáticos e matemáticas procuraram por uma fórmula geral para a solução de equações de quinto grau. Por fórmula, nos referimos a uma função dos coeficientes que envolvam apenas as operações aritméticas básicas, incluindo a radiciação. Então, usamos a expressão solução por radicais para significar fórmula. O que é chocante é que apenas séculos depois de se conhecer fórmulas para soluções de equações de até quarto grau, é que a matemática teve ferramentas suficientes para descobrir que as equações de grau 5 em diante não possuem fórmulas. Como comentamos no IMF 73, sobre o método de Newton, não apenas não existem fórmulas para soluções de equações de quinto grau em diante, mas também que elas nunca existirão. Isto é, não é que ninguém não tenha encontrado até agora e o problema permanece em aberto. Não! É impossível existirem tais fórmulas. O matemático Nils Abel, completando o trabalho de Paulo Ruffin, demonstrou que não existe solução geral por radicais para equações de grau 5 em diante. Alguns casos particulares de equações possuem esse tipo de solução, mas não todas. Por isso, a afirmação de que não existe uma solução geral. Não existe uma fórmula geral. E por que não? Foi Evarich Galois quem estabeleceu critérios para se decidir se uma dada equação possui solução por radicais ou não. Dado um polinômio com coeficientes inteiros, a teoria de Galois constrói a extensão de corpo sobre os racionais gerada pelas raízes do polinômio e faz uma correspondência entre as sub-extensões desse corpo e os subgrupos de um determinado grupo de permutações das raízes do polinômio. A equação possui solução por radicais se estes subgrupos possuem uma determinada propriedade de grupos, que deixaremos os detalhes técnicos para uma próxima. Só com os conhecimentos de extensão de corpos e grupos de automorfismos em álgebra que a humanidade pode concluir que as equações polinomiais de grau maior ou igual a 5 da idade média não são passíveis de fórmulas. Por exemplo, como consequência do teorema do valor intermediário, ah, dá uma olhada no IMF-111, a equação x elevado a 5 menos 8x mais 2 igual a 0 possui um número real como solução. Por ser solução de uma equação polinomial com coeficientes inteiros, este número é um número algébrico. Mas, utilizando-se a teoria de Galois, pode-se mostrar que ele não é obtível por radicais. Ou seja, ele não pode ser obtido a partir das operações aritméticas básicas, incluindo radiciação em números racionais. Valeu, pessoal! Obrigada por nos assistir! Veja também o vídeo sobre números transcendentes e não computáveis. Nos acompanhe para mais temas interessantes de matemática e até a próxima!